Iniciava-se hoje a fiscalização no nosso município, fiscalizar os garagistas que colocam seus veículos nos estacionamentos aqui na nossa cidade. Eu estou aqui com o vereador Wendel Nogueira e o Alisson Ferreira que vai falar um pouquinho disso. Vereador, o que você acha desse trabalho que a prefeitura quer fazer dessa fiscalização? É viável para o município? Cleiton, bom dia a todos. É viável sim, porque hoje a gente tem uma dificuldade de estacionamento no nosso município e é injusto com as pessoas que têm o comércio, o garagista ocupar todo o espaço de calçada ou de estacionamento onde poderiam ser estacionados veículos para o comércio para a venda de carro. Eu acho que precisa ter uma fiscalização em cima, uma fiscalização primeiramente nesse momento de educativa, pedindo a retirada, não punitiva, apesar de todos terem a ciência do que está acontecendo, mas precisava primeiro encaminhar, conversar com os empresários que estão utilizando, os garagistas, para que acham consenso. Eu estive conversando hoje por telefone com o responsável agora por esse setor, o Cross, e marquei quinta-feira com ele para saber quando começa realmente, estava marcado para agora e não começou hoje, pelo que a gente sabe, e quinta-feira para ele estar explicando porque não começou, como é que vai ser, e a gente vai estar acompanhando de perto. Existem proprietários de garagens que construíram suas garagens, mantêm os seus carros todos dentro do seu prédio, e nós temos que tentar manter um equilíbrio dentro desse comércio. Eu acredito, como disse o vereador Wender, que nós temos que fazer realmente a fiscalização, mas a fiscalização, num primeiro momento, ela tem que ser educativa, mostrando realmente como que tem que ser a realidade, como que a gente conseguiria enquadrar isso de uma melhor maneira possível. Mas, num primeiro momento, fazendo essa notificação, notificando esses garagistas, não de maneira punitiva, e posterior a isso, fazendo uma ação mais efetiva dessa forma. E nós estamos também prestes a iniciar a discussão do Código de Posturas do nosso município, e eu acredito que é interessante fazer agora essa notificação, sem uma multa, sem essa cobrança agora, e posteriormente fazer essa discussão no Código de Postura e ver como realmente fica essa questão de uso de estacionamentos e área verde dentro do município de Rolim de Moura. Vereador Wender, nós fizemos uma matéria no começo do mês, onde a Prefeitura disse que já estava notificando, informando já esses garagistas, e hoje começaria a multa. Ano passado, nós passamos, notificamos a todos os comerciantes de veículos, que estavam se utilizando das calçadas para vender os seus veículos, e nós fizemos essa fiscalização de forma meio só orientando para que eles retirassem os veículos da calçada. Só que, com o passar do tempo, isso não vem acontecendo. Então, agora, nós já estamos divulgando novamente, agora, através das mídias, que o próximo passo agora é a atuação e até mesmo a apreensão dos veículos, e levando esses veículos até o pátio do DETRAN, conforme nós já possuímos o convênio com o DETRAN, tem o reboque do DETRAN para auxiliar nesse serviço. Então, o CONTRAN estará atuando e levará esses veículos para o pátio, caso eles sejam comercializados, comprovados que eles estão sendo comercializados nas calçadas ou utilizando os espaços públicos do município. É na semana do dia 24 em diante, 24 próximo agora, nós estaremos já nas ruas verificando, não somente aqueles vendedores autônomos, mas também os garagistas que se utilizam das calçadas para expor seus veículos à venda sem autorização do município. Em algumas conversas que a gente teve, algumas fontes, até mesmo aqui do nosso município, até mesmo dentro do órgão municipal, nos informou que os garagistas se reuniram com alguns vereadores aqui na Câmara. Você tem ciência disso que eles se reuniram com vocês pedindo para aumentar esse prazo? Cleiton, pelo menos comigo não se reuniu nenhum empresário dessa área pedindo prorrogação desse prazo, não teve nenhuma reunião nesse sentido. De repente pode ter acontecido com outro vereador, porque como a gente somos em nove, aí às vezes tem algum garagista, é mais próximo de um, acaba pedindo essa demanda, eu não sei te informar, posso falar por mim, eu não tive nenhuma reunião nesse sentido com nenhum garagista. E o senhor, você, vereador? Não, com garagistas, não tive reunião. Quem me procurou foram alguns vendedores ambulantes que atuam no centro da cidade, que perguntaram, falaram assim, ó, essa operação vai estar atingindo a gente também? Eu falaram, é uma operação de limpa calçada, conforme existe uma determinação do Ministério Público. Eu falei, como nós estamos prestes a discutir novamente o nosso código de posturas, vamos ver se a gente consegue pelo menos focar isso, deixando esses ambulantes talvez sendo notificados. E a gente não sabe qual foi a posição da fiscalização.